A gente tá na Riachuelo E aí eu decidi Bem, eu acho que eu vou gravar um vídeo Provando uns looks aqui no provador O que vocês acham? Hoje eu tô gravando, né? Mas eu acho que vai ser isso aí, eu vou gravar só alguma coisa Aqui, talvez, outra loja Beleza? É porque agora tem Riachuelo na minha cidade, né? E é isso aí, vou ver Vou ver mostrar pra vocês Ó, o primeiro look Que tá 69 reais Eu só achei que ele marca muito, gente Eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei, é um laranja Bem, tá Fica o próximo Ó, o segundo look É de altas, 30 assim Shortinho Super prendente Um, 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 um Short tá 49 reais E a coisa 29, né? Altas, 30 Que é o segundo look da minha chuveira, tá? Adoro ele, né? Só acho que eu pego o short Muito apertado Gente, eu vou gravar agora lá na van E vamos ver se eu consigo fazer algum look lá Porque deve ter um aspecto muito bacana E aí eu vou lá Pra gravar pra vocês Algumas coisinhas Tá bem cheio Ó, o primeiro look O que eu curto é o de Kai Porque eu não gostei Porque ela tá bacana O nosso look Essa blusa Que ela tem um tecido mó fininho E ela tá 40 reais E o Kai Eu não lembro Eu vou deixar por aí Tá? Não gostei Mas, bem, eu vou colocar a blusa com outra coisa aqui embaixo Vocês vão ver, peraí Dessa opção que eu gostei mais A mesma blusa Com o shortinho O shortinho tá 39 e 99 reais 40 reais Tá baratinho E eu adoro essa blusa aqui Tá 5 reais Vou colocar a blusa com outra coisa também Que eu não vejo que dá pra variar Dá pra fazer vários vídeos Ó, a mesma blusa Vou colocar outra blusa Pra vocês verem Com a calça Que ela tem aquela vertente Aqui, ó Ela é pirata Ela tem uma luz Aqui, ó E ela também tá 39 e 90 reais E a blusa eu acho que tá o mesmo peso Com a blusa aqui Que eu acho que tá lá Só que eu achei que vai ter um tamanho Muito grande Tá? Grande E a tamanho 16 Esse aqui, tá? Mas, ó Eu tô de meia também De novo Pô, então Gente Vocês tão vendo que eu tô em um lugar diferente Não consegui terminar de gravar Lá no shortinho Porque A minha bateria acabou Entendeu? E não deu pra gravar Mas, assim A gente tem gravado Os outros lados E eu tenho certeza Que vocês tenham gostado E tal Se você curtiu bastante esse vídeo Deixa aquele like, tá? Se inscreve aí no canal Que a gente tá quase atingindo Uns 200 inscritos Isso, tipo É muito massa E eu espero que vocês Realmente continuem aqui comigo Me acompanhando Até o próximo vídeo Tchau